E a Polícia Federal prendeu hoje quatro suspeitos de invadir o celular do ministro Sérgio Moro. A repórter Estela Freitas está na sede da Polícia Federal em São Paulo e traz agora ao vivo mais informações. Boa noite, Estela. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária foram cumpridos aqui na capital paulista e também nas cidades de Araraquara e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Esses quatro suspeitos que foram presos, eles são suspeitos de envolvimento de invadir os celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Essa ação faz parte da operação Spoofing, que visa desarticular uma organização criminosa que praticava crimes cibernéticos. A PF quer saber também se eles têm envolvimento no vazamento das mensagens trocadas entre Moro e procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Essas mensagens foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Moro e os procuradores disseram que não reconhecem o conteúdo. Os investigadores acreditam numa ação planejada entre os criminosos e querem saber também as circunstâncias desse crime. Eles estão atrás de indícios que possam identificar de fato quem foi o autor desse crime, as pessoas que tiveram acesso a esse conteúdo ilegal, as conversas privadas de Sérgio Moro e também as estratégias que foram usadas pelos hackers. Moro relatou à PF no dia 4 de junho que percebeu que foi alvo de um ataque cibernético. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News.